Oi pessoal, mais uma vez venho trazendo um videozinho para o canal E hoje gente eu vou estar decorando o bolo do tema esporte Então bora lá para aquele videozinho de bolo, tá? Quem já está gostando já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá? Então bora lá para o passo a passo, né gente? Então gente, já estou aqui com o bolo cortado e recheado, ele vai ser um bolo todo de chocolate E eu vou estar utilizando nele o vermelho rubi, tá? Da Fab O amarelo damasco da Soft Gel Mix E vou estar usando esses dois que é para fazer o preto perfeito, né? Aquele preto perfeito, né gente? Como eu já ensinei aqui no canal, tem outros vídeos aí ensinando como deixar aquele preto perfeito, né? Primeiro você tinge o chantininho com o marrom chocolate E depois que tonalizou aquela cor branca, né? Com o marrom, você vai e coloca o preto, tá? Porque aí vai ficar aquele preto perfeito no chantininho, tá certo? E eu vou estar usando os dois da Mix, tá? Da Soft Gel Mix Então bora lá, né gente? Eu estou ali com os topinhos cortados e colados, tá? E hoje vai ser o tema do esporte, ó Já está tudo cortadinho e coladinho Para adiantar aqui Então bora lá para o passo a passo Agora eu vou deixar aí vocês vendo a imagem E vou colocar um sonzinho aí para vocês escutarem, tá bom? Então bora lá para mais um videozinho Então bora lá para mais um vídeo E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal